E o SESC abriu inscrições para o ciclo de fotografia, teoria técnica e poética. Dividido em cinco módulos independentes, o curso acontece nas instalações do SESC entre os meses de março a junho deste ano e conta com a orientação da fotógrafa Renata Voz e da pesquisadora de poéticas fotográficas, Ana Carolina. Para saber mais detalhes sobre esse ciclo de fotografia, nossa repórter conversou com Wanderleia Cardoso, técnica em artes plásticas do SESC Sergipe. Vamos conferir. O SESC irá realizar o ciclo de fotografia, teoria técnica e poética. E é sobre esse ciclo que a gente vai conversar agora com a arte educadora e técnica em artes plásticas do SESC, Wanderleia Cardoso. Tudo bem, Wanderleia? Fala um pouco para a gente como surgiu essa ideia desse ciclo de fotografia. Tudo bem, né? Esse ciclo de fotografia, teoria técnica e prática, né? Poética, na verdade, surge a partir da ideia tanto de Renata Voz, que é fotógrafa, mestre em artes visuais, quanto de Ana Carolina Santos Limans, que ela é pesquisadora em poéticas fotográficas e é doutoranda em comunicação social. Ou seja, elas duas vêm dessa necessidade por trabalhar com a fotografia como base, se uniram e desenvolveram esse ciclo, né? Que trabalha tanto ações práticas quanto a questão teórica da fotografia, de como está fundamentando isso. E como irá funcionar o ciclo? Então, esse ciclo de fotografia, né? É dividido em cinco módulos independentes. Ou seja, se existem pessoas que preferem mais um curso prático, tem opções práticas. Só que nessas opções práticas, nesses cursos práticos, né? É necessário uma câmera fotográfica. Aí, dependendo, pode ser digital ou não, isso vai depender muito do que o aluno tenha. Mas, assim, é necessário que ele tenha até para uma melhor compreensão e desenvolvimento do curso. É necessário ser profissional para estar participando dos cursos ou qualquer pessoa pode estar participando? Não, é destinado ao público em geral, né? Tanto profissionais, como amantes da fotografia, estudantes, pesquisadores, pessoas que gostam. E é importante, assim, participar porque a gente começa a perceber a dimensão da fotografia, né? Não só do ponto de vista prático ou teórico, mas também dessa questão da poética, que vai estar perpassando todos os cinco módulos. Mandela, então aproveita e faz um convite aí para quem está aí em casa participar desse ciclo de fotografia. Então, o SESC convida a todos, né? Para estar participando desse ciclo de fotografia, que é uma forma de capacitação, tanto para amadores e profissionais e estudantes, esse momento único que promete muito. Ok, é isso aí, pessoal. A gente conversou com a Vanderlea Cardoso, técnica em artes plásticas do SESC, que contou para a gente todos os detalhes sobre o ciclo de fotografia, teoria, técnica e poética que acontecerá aqui.